A gente começa o plantão de hoje, dia 25 de janeiro de 2024, trazendo os destaques. Um carro pegou fogo na cidade de Herceburgo, uma colisão entre carro e moto no Jardim em Fortaleza, em Vargas Grande do Sul, a gente vê as imagens e elas são impressionantes desse acidente. Indústria de São Paulo, de multas em São Paulo, o governador Tarciso está aí fazendo licitação para a compra, 200 milhões ele vai gastar em radares, viu? Aqui em Cajuru vamos ter dois ou três novos radares. Garoto é picado por escopião enquanto brincava em Itobi e uma prisão que a gente acompanhou na manhã de hoje, pelo CIG, o Setor de Investigações Gerais da Delegacia, a gente traz as imagens, são exclusivas que você confere. Já põe um pedacinho aí, o ladrão correndo, o policial correndo atrás e é claro, ladrão sempre leva a pior, né? Vamos para o intervalo rapidinho e a gente já volta. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela cabionete. Perpétuo socorro com áudio peças, acessórios com milagre e a pintura, tudo em acessórios para picapes e caminhões, autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço, bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. 3665, 1580, perpétuo socorro com áudio peças. Em Mocorca. Começando o plantão de hoje, na manhã desta quinta-feira, um incidente ocorreu na rua José Vieira Barreto Júnior, conhecida como a rua do Laticínios em Arcebú. Um homem estava a caminho do trabalho com um veículo, um caminhão-pipa da prefeitura que auxiliou nos trabalhos. Ele estava, na verdade, para você entender, ele estava a caminho do trabalho e o carro foi incendiado. Um caminhão-pipa da prefeitura realizou os trabalhos ali de controle, porque lá não tem bombeiro, né? Não houve vítimas e as causas serão apuradas. A gente tem a imagem do carro pegando fogo. Que judiação, né? O cara pode ter trabalhado tanto tempo aí e ter esse veículo destruído pelas chamas é muito triste, né, gente? Olha, as imagens agora de uma colisão entre um carro e uma moto no Jardim Fortaleza, em Vargem Grande do Sul. Essa colisão aconteceu entre essa moto e esse carro. Foi registrada na manhã desta quarta-feira, dia 24, por volta das 11 da manhã, na rua Mato Grosso, ao lado do Cristo do Jardim Fortaleza, em Vargem Grande do Sul. A gente já está vendo as imagens, um veículo modelo Toyota Corolla trafegava pela rua Mato Grosso, quando ao adentrar a rua João da Silva Ribeiro, uma moto que trafegava no sentido contrário, em velocidade moderada, não deu tempo para frear e colidiu na lateral do veículo. Com impacto, o motociclista de aproximadamente 22 anos sofreu escoriações pelo corpo, sendo socorrido pelo resgate da GCM, conduzido ao Hospital de Caridade, permanecendo aí nos devidos cuidados médicos. Olha a imagem novamente do acidente. De acordo com as informações de testemunhas, o mesmo motociclista havia se envolvido em um outro acidente momentos antes de acontecer esse. Vale redobrar a atenção. Cuidado, esses motociclistas, tem muita gente que corre bastante, né? E olha aí o perigo de ter acontecido algo pior, né? E agora, gente, a gente vai falar da indústria das multas. Olha o radar aí, viu, gente? Gente, a rodovia de Cajuru, SP338, que liga Mococa a Ribeirão Preto, irá receber dois aparelhos e tem um outro terceiro em algum trecho que a gente vai descobrir ainda. O governo paulista vai instalar 649 aparelhos. Neste ano, 202 milhões de reais serão investidos nesses radares para controlar a velocidade. Desse total, 536 são equipamentos inteligentes, capazes de fazer a leitura automática das placas dos automóveis e transmitir informações em tempo real para o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR. O edital para a contratação desses novos radares e de serviços de fiscalização e controle de velocidade será aberto em 26 de fevereiro e já pode ser consultado no site do DR, número 145, de 2023, tá? O investimento no governo estadual, governo Tarcísio de Freitas, será de 202 milhões em radares. Serão escolhidas as propostas de menor valor, as rodovias que cortam o município de Mogi das Cruzes serão contempladas com a maior quantidade de novos radares. Vão receber 18 novos equipamentos, tá? Seguidos de Bertioga, 12 equipamentos, Cajuru, são 3 equipamentos aqui entre Ribeirão, Cotia 11, Franco da Rocha 10, Pindamonhangaba 10, Suzano 10, Ubatuba 9, Santa Bárbara do Oeste 9 e também outras cidades que irão receber. A previsão é que os novos equipamentos sejam instalados ainda no primeiro semestre de 2024. A lista completa com os locais de instalação dos novos radares pode ser consultada no site idr.gov.br. Ficar atento, né? Mas o certo é andar na velocidade permitida. Tá certo de colocar radar? Mas é indústria da multa, né? Infelizmente. Um garoto foi picado por escorpião enquanto brincava em Itobi. Esse menino de 7 anos foi picado aqui próximo à Casa Branca. Tava brincando enquanto ele tava ali distraído, né? Em uma colônia de férias na cidade de Itobi. E de acordo com as informações, o garoto foi levado pra policlínica de Itobi e depois transferido pra uma unidade de saúde particular em São José do Rio Par. O estado de saúde da criança não foi divulgado. A gente espera que ele esteja bem, se Deus quiser. Olha, agora a gente traz uma ação da Polícia Civil na Rua Mato Grosso, aqui em Mococa. Foi na manhã de hoje, quinta-feira. Era meio-dia, quase meio-dia. A gente acompanhou essa ação da Polícia Civil. Tem o momento da chegada à delegacia com os presos que foram detidos pelos policiais. E olha que imagem impressionante, gente. Com uma equipe utilizando o drone, a gente tem essas imagens que mostram o exato momento em que o suspeito é detido. Ele vê a chegada da polícia, corre pelo fundo, pula ali, um policial ganha, que ele tá pulando, já corre atrás e não consegue pegá-lo, os outros policiais vão. Parece uma corrida mesmo. E o ladrão, é claro, levou a pior, ele foi detido numa rua acima. As imagens são impressionantes e você confere com explosividade. Põe de novo aí, produção. Ô, Robson, põe no ponto aí o momento em que os policiais chegam. A viatura chega, aí o cara pula o muro. Ele percebe a chegada da viatura na frente e ele tenta sair pelos fundos. Pula o muro, tem o exato momento dele pulando esse muro e os policiais vão atrás e conseguem detê-lo. Dois rapazes foram detidos por tráfico de drogas. São acusados de envolvimento com tráfico na rua Mato Grosso. E essa foi a ação feita pela Polícia Civil, o CIG, o Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Mococa. A gente tem um vídeo. Eu conversei com o doutor Mauro Bach e na porta da delegacia ele traz os detalhes de como tudo aconteceu pra gente. Chega agora na delegacia, doutor Mauro Bach, delegado responsável por esse caso, essa prisão na rua Mato Grosso, na Vila Santa Rosa. A polícia no combate ao tráfico, né doutor? Perfeito, Delena. Uma operação hoje com bastante ação por parte dos policiais civis. No momento que a viatura se aproxima, vocês vão vendo as imagens, um dos traficantes na casa tenta saltar o muro e fugir do local. É perseguido pelos policiais civis e alcançado já na rua e detido. E foram apreendidos mais uma dezena de pedras da droga crack. Dois autuados, no caso, no dia de hoje. Quatro usuários que foram detidos, que compraram droga naquele local. E nós vamos agora formalizar os procedimentos de polícia judiciária, lavrar o auto de prisão em flagrante. Doutor, é importante esse trabalho em conjunto da comunidade com a polícia, né? Mas não tenha dúvida, nós temos um disco de denúncia bastante ativo com relação a Mococca. E também o trabalho de campo da nossa equipe de investigação tem sido bastante eficaz. E a gente pretende continuar combatendo com veemência o tráfico de drogas aqui em Mococca. Obrigado, viu doutor? Um abraço a todos. Bom trabalho aí. Obrigado, viu doutor, pelas informações. Sempre falando com a gente aqui no Jornal Meio Dia, no Plantão Policial. Obrigado, tá bom? E ó, a gente vai encerrando o plantão de hoje. A gente tá aí em busca da notícia e qualquer novidade a gente traz pra você, tá bom? Boa quinta-feira, rechim de quinta. A gente se encontra amanhã na sexta-feira pra fechar a semana aqui na TV Direta. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpétuo socorro, alto peças, acessórios, humilaria e pintura. Tudo em acessórios, para picapes e caminhões, autorizado a Capanema. Bom atendimento e bom preço, bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. 3, 6, 6, 5, 15, 80. Perpétuo socorro, alto peças. Em Mococca. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete.